Não! Alho! Oh meu Deus, isso é muito bom! Você está fazendo um som de uma fruta brasileira? Oh meu Deus! Foi minha primeira comida brasileira. Hoje eu trouxe uma venda para um desafio ainda maior. Hoje os meus amigos brasileiros vão me ajudar trazendo várias comidas para a mesa. Levando, trazendo. Let's go, you guys ready? Vamos lá. Ok, ok. Parece um salgadinho aqui. Vai ser difícil. Bora lá. Tão pouco quente. Um salgado. Isso é estranho. Tem a textura de kiwi no exterior. Para mim, é como um chão de frango. Para mim, é bom até. Lembra só frango assim. Não sei. Agora eu vou ver. Wow! Isso é tapioca com, tipo, bife dentro. Carne seca. Carne seca! Meu Deus, eu achava que era frango moído. Não gostei. Real. Eu vou colocar no... Good. Ok. Tem um cheiro de salgado. Acho que conheço esse smell, esse cheiro. Uhum. Para mim, tá lembrando algo de milho. Talvez pamonha. Olha aí, olha aí, freguesia. São as deliciosas pamonhas. Então, vou chutar aqui a pamonha. Tamonhas fresquinhas, tamonhas caseiras. Uau! Essa é pamonha, né? Legal. Fica meio sólido, assim. Eu gostei um pouco menos, porque para mim tá um pouco menos reforçado do que carne seca dentro da crepe de tapioca. Então, vou colocar aqui. Vamos ver em um segundo. Ok. Não tá frio. Ok. Tem, assim, morros. Morros pequenos aqui. Vai ser crocante. Ok. O formato lembra o doce Almenjoy dos Estados Unidos. Com coco. Mas... Oh my gosh, that's so good. It's like wafer. And ave... Avelã é a palavra, né? Like hazelnut? Seria um daqueles... daquelas barras de chocolate Kinder? Não! Não. Well, that was my guess. Let's see. Whoa! Wafer recheado sabor a amendoim. É de algo muito tradicional, que é o dadinho. Dadinho de amendoim. O que é dadinho? Tipo little dice? Yeah. Nunca vi esse. Tribombom. So, formiga para doces. I have a sweet tooth. Maqueda para doces. Então, vou colocar... Para mim tá aqui. Entre good e amazing. Vamo lá! This is it. É um cubo. Ok. Só pela textura e que dá para esculpir, modelar. Lembra um pouco goiabada. Tipo, tem amendoim de novo? Né? Sim. Um pedacinho de amendoim. Eu tava esperando o sabor de fruta, mas não tá... Não tá sendo assim. É bom. Mas nunca experimentei. Tipo, tem embalagem também? Essa aqui? É. Nossa! É uma espécie de... Paçoca? Porque eu sei que paçoquita tem amendoim. Mas deve ser algo mais... Caseiro, artesanal. Então... Esse é meu chute. Pé de moleque? De moça. Pé de moça. Oh! Pé de moça. Eu li rápido. Ok. Porque já experimentei. Pé de moleque. Mas pé de moça fica mais mole. Então... Vai leite condensado. Gente, nunca ouvi falar. É muito bom. Eu gosto mais de chocolate do que peanut butter. Muita amendoim. Vou colocar aqui. Back into the dark. Ok. Ok. Oh, wait. Ok. São tipo... Almofadinhas. Assim. Com ar dentro. Uh! É muito sal. Sabor de carne? Eu já comi aquele negócio. São anelzinhos. Assim. Bingo de ouro. É o nome. Lembra um pouco esse tipo de... Snack. Assim. Tem um negócio com a embalagem roxo? Rocha? É essa? Tem um... Tem uma mesma marca que é roxo. O que é isso? É quase como um piquel. Como um... Como um piquel. Carne piquel. Não sei. O que que é? Torcida. Torcida. Aham. 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 Pão de alho. Pão de alho. Alho. Impressionante como a embalagem nos faz pensar naquela coisa. Na hora de comer, não tô... Não tô sentindo alho, não. Mas gostei. Nossa. Carmin. Tá aqui. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ah, é. Faz muito sentido. Let's do it. Capões diferentes do mesmo pacote. Ok. They feel like fruit snacks. But they have this like rough texture. Uma textura áspera. Aspera. Wow. Ok, é de fruta. É uma fruta brasileira? Um fruta tropical? Ou não? Uh! Diferente. Não sei o que que são. São bolinhas pequenininhas. They're like gummy fruit snacks. They're okay. They're good. So so. So... What are they? Wow! Amoras? Esse é comum? Olha... Para mim foi ok. É muito doce, muito fruta. E se não é fruta direta... Não gosto muito assim. Vou colocar aqui no so so. Tipo, se não tem outra opção, vou comer. Embalagem. Embalagem. Tem... Chocolate. E tá bem... Bem leve assim. É... Tipo um bolo dentro. Cobertor de chocolate. Eu nunca experimentei. Geralmente eu não gosto desse tipo de coisa. Parece que é um... Um donut brasileiro tentando ser um donut americano, né? Com... Chocolate ao redor e tal. Ou talvez... Bolo. Mas não tá chegando a essa altura. Na minha opinião, pelo menos. What is it? Ana Maria? Ana Maria. Ana... Ah, tem recheiado também. Lá dentro. É, é um bolo bem tradicional da chupinha. É? Deu de levar um lanche desse poca, né? Ah, ok. Faz sentido. Para mim... So so. De novo. Não chega a ser... Horrible. Ok, vamos lá. Next. É se... Se não me engano... É... Cara, nem você... A palavra... Acho que é aquele... Polvilho, né? Tipo disco ou anel de polvilho. Eu gosto, mas só seis ou sete. Ah, rosquinha. Essa é a palavra. Donut. Rosquinha. Bom. Não contém glúten. Não sabia. Em alguns lugares chamam de biscoito também. Biscoito. A nossa briga nos Estados Unidos é sempre o nome de refrigerante, porque tem áreas... Eu cresci dizendo pop e nos litorais todo mundo diz soda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá fazendo um som... Assim, quando eu... Quando eu... Qual o verbo? Sacudo? Sacudo. Balanço. 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 Chacoalho. Chacoalho. Chacoalhando. Ok. Uau. Isso é muito estranho para mim. Estes devem ser aquele amendoim japonês que você comentou, né? Com certeza. Amendoim com um negócio crocante. Ao redor. Ovinhos de amendoim. Uhum. Little peanut eggs. Para mim, tá... Eu gosto. Eu imagino que com cerveja fica muito boa. Nunca... Nunca experimentei. Salgadinhos. Ok. Eu imagino que... É salgado, então... Tem o mesmo formato quanto os do... Qual foi o nome? Mesmo? Que já experimentei? Pão de alho. Pão de alho, aham. O sabor é esse agora. É. Mesmo formato. Agora é sabor diferente. Carne. Tô chutando carne. Para mim, não tá lembrando nada, na verdade. Mas... Eu estranhei que tem tanta coisa de carne. Os sabores de chips. De... É. Esse tipo de coisa. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, nada. Sabor cebola. Acertei? Não. Para mim, gostei muito mais do pão de alho. Vou colocar aqui. Ah! Já estamos chegando no último. Vamos lá. Ok. What is going on? Tem a embalagem aqui. E aí... Mais embalagem. Seriam... Lembra formato de abacaxi? Seria uma bala? Uma das balas que eu vejo nos ubers daqui. Que ninguém come. Tô esperando o sabor de fruta chegar. Mas não tá chegando não. É tipo açúcar e creme. What is that flavor? Like... Sabor leve de abacaxi? Só pelo formato, não sei. Vamos ver. Ah, de... Ok. Tem chiclete dentro? Tem chiclete dentro? Oh, my. Como se chama? Bol... Bolete? Bolete. Esse bolete é verdade? Ok. Não é muito a minha praia, não. Não é muito a minha praia. Tá realmente na minha paia. Tá quase no... Horrível. Para mim. Então... Sabendo tudo isso... Com certeza, essa vai para Amazing. Famonha para Good. Salgados aqui... E esse é meu ranking. meu final ranking aqui dá pra ver?